Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, onde Jesus chama os doze e os envia em missão, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus começa enviando os doze, dois a dois, o que nos mostra a importância da comunidade e do trabalho em equipe. Ninguém é chamado a fazer a obra de Deus sozinho. Precisamos um dos outros para nos apoiar, encorajar e fortalecer. Isso nos ensina a valorizar as parcerias e a colaboração em nossas jornadas pessoais e espirituais. Ele também instrui os discípulos a não levarem nada para o caminho, exceto um cajado, sandálias e uma única túnica. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas Jesus está ensinando uma lição poderosa sobre confiança e dependência. Não devemos nos preocupar excessivamente com as coisas materiais, mas confiar que Deus proverá o necessário. Isso nos desafia a confiar mais em Deus e menos em nossos próprios recursos. Significa aprender a desapegar das preocupações materiais e confiar que Deus cuidará de nós. Jesus também diz para os discípulos ficarem em uma casa até a partida deles. Isso ensina sobre a importância da estabilidade e da presença contínua. Em vez de se moverem constantemente de um lugar para o outro, os discípulos deveriam estabelecer relações e deixar um impacto duradouro. Para nós, isso significa investir em relações e comunidades, permanecendo comprometidos e presentes. Quando Jesus fala sobre sacudir a poeira dos pés, se não forem recebidos, Ele está nos ensinando a lidar com a rejeição. Nem todos aceitarão nossa mensagem ou nossa presença. E tudo bem, devemos continuar nossa missão sem carregar o peso da rejeição. Em nossa vida, isso nos ensina a não permitir que a rejeição nos paralise, mas sim a continuar firmes em nosso propósito e missão. Os discípulos partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam demônios e curavam doentes. A missão deles era transformar vidas, levando a mensagem de arrependimento e cura. Isso nos lembra do poder, da nossa fé e da missão que temos de trazer transformação e esperança para os outros. Cada um de nós, em nossa maneira, é chamado a ser um instrumento de cura e transformação no mundo. Esse evangelho também nos mostra a simplicidade da missão de Jesus. Não é sobre grandes riquezas ou recursos, mas sobre a fé, o poder de Deus e a disposição de servir. Jesus dá aos discípulos o poder de expulsar espíritos impuros e curar doentes, mostrando que a verdadeira autoridade vem de Deus. Isso nos lembra que, em nossa vida, não devemos buscar poder ou reconhecimento, mas confiar no poder de Deus para realizar sua obra através de nós. O evangelho mostra a importância da comunidade, da confiança em Deus, da estabilidade, de lidar com a rejeição e de ser instrumentos de transformação. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, confiando sempre no Senhor e cumprindo nossa missão com fé e dedicação. Música 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 Música